Você fica se sentindo estranho, boa parte do tempo, aí espera alguma coisa acontecer pra você melhorar, melhora, na verdade me distraio com aquilo, e depois eu volto a me sentir estranho de novo. Isso faz com que o nosso comportamento autorreferente, ou seja, ficar sempre se olhando, fique demais da conta. A gente se olha bastante desse jeito, mas nós não nos observamos. Preste atenção numa coisa, não dá pra ficar no controle de tudo. Por que você pensa que é a solução pra todos os problemas? Por que pensar que tudo que acontece tem a ver com você? Aí ficar pensando que tem que resolver tudo, mas resolver o que? Ficar assim dá muita ansiedade. Tem hora que o peito aí vibra, não é assim? Tem hora que fecha aqui, nem respira direito, não é assim? É um tal de querer saber o que vai acontecer, deixa acontecer, e quando acontecer você vê o que você faz, lá na hora, e você se sente estranho vivendo assim, não é mesmo? Só que estranho na verdade é ficarmos presos nessa roda aí, e não nos permitirmos a possibilidade de vivermos o que é realmente pra nós. larga a mão, isso não é ser irresponsável. Pega leve.